E um dia eu falei, mano, eu tenho uma produtora, vamos fazer coisa junto e a gente vê o irmão, cara. E aí ele entrou lá, quando a minha namorada saiu, ele virou o meu sócio. Eu falei, Sam, mas vamos fazer assim, então? Vamos tirar todo o caixa da produtora, eu devia ter 30 mil reais. Eu comprei um carro, olha como eu era idiota, velho, eu catei o dinheiro, eu comprei o carro. Tinha deixado. Cara, os primeiros 60 mil reais que eu ganhei, eu joguei tudo no carro. É assim, é, mas isso é privilégio. Meu pai falava, faz assim, compra um carro, aproveita, depois você vai ter que cuidar de filho, caralho. Tipo, se você dá merda, você volta pra casa. Eu não me arrependo não de ter comprado a porra do carro, pra ser sincero, foi legal. É, eu acho que eu também não. Mas assim, cara, pensando em planejamento de empresa, eu não recomendaria isso pra ninguém, né? Como uma empresa fez merda, né? É, claro, claro, claro. Eu vou, que puta sorte que eu dei. Mas aí quebrou, a empresa quebrou mesmo. É bom, então realmente não foi uma boa. Não tinha mais como, não tinha trabalho. Eu lembro de chorar de não ter cliente, de desesperado ligar pra um cliente e falar, meu irmão, esses 10, esses 10 treinamentos que você dá no ano, eu te faço por, em vez de fazer por 20 contos cada um, eu te faço por 3 por mês os 10. O cara vai agora, fechou. Eu só precisava de 3 pau por mês pra pagar minhas contas. Então assim, eu cheguei a fazer muita coisa. Ah, um descontão. Fez promoções. É, puta, cara, pra não sair desse mercado. Isso era que época? Fica em 2007, 2008. Isso já era em 2010, 2009, exatamente. Aí eu peguei e falei, não, não dá mais, não aguento mais. Conheci uma pessoa, que ela era vice-presidente da TV1. A TV1, na época, eu acho que era a maior produtora do Brasil. Sério? Caralho, da hora. Bom contato. É, pô, ele é a produtora do Sérgio Motamelo, que era correspondente internacional da Globo. Foi um dos primeiros caras a ter uma produtora. Entendi. E é uma produtora muito grande de vídeo. No Brasil, assim? Já foi a maior do Brasil, de vídeo, cara. Você tem que entender que vídeo é um negócio bem específico, né? Ah, entendi. Aí eles evoluíram hoje, eles têm área online, eles têm agência, evento, eles são gigantes. E aí, na época, eu não fui trabalhar com eles. A diretora falou assim, cara, faz assim, desencana da sua produtora. Vem trampar aqui comigo. E aí, tipo, me ofereceu um salário muito bom na época, velho. Tipo, não tinha como recusar, era o que eu queria. E aí eu falei pro Samuel, Sam, fica com a produtora aí, eu vou trabalhar lá. Se eu gostar, eu levo você. Fui trabalhar, durei dois meses, cara. O meu ex-sócio, ele falou, você não vai durar um mês. Você não tem perfil. Aí você falou, ah, vou durar um mês sim. É, eu falei, vou durar. Eu não sabia se era elogio ou não era, você não tem perfil. Mas hoje eu descobri que eu não tenho perfil mesmo pra trabalhar em empresa. E era um elogio ou não? Não era elogio, era uma constatação. Era só uma realidade, né? Você não tem, tá ligado? Você é legal, bacana, mas você não tem perfil pra trabalhar em empresa. Mas foi muito legal, porque nesses dois meses eu conheci muita gente estratégica, cara. Primeiro eu descobri o que minha empresa fazia de bom, eu descobri o que minha empresa fazia de ruim. Eu fiz contatos incríveis, conheci meus sócios lá. Então assim, teve um cara que quando eu cheguei lá, eu ganhava super bem, eu era diretor de criação. E eu tava acostumado a ser diretor, eu já trabalhava como diretor. Eu sou diretor de criação numa empresa grande dessa e assim, cara, você tem que fazer um vídeo pra esse cliente desse jeito. Você pegava, olhava e falava, ah, esse aqui é depoimento com uma arte assim, dessa referência, próximo. Esse aqui é um da Magazine Luiza. Ah, esse aqui, esse aqui é umas entrevistas. Passava pra um roteirista, ele criava pra um diretor e ele gravava. E no final ficava totalmente diferente do que a gente imaginava. Mas tudo bem, eu fiquei dois meses nessa empresa e vazei. Falei, puta, não dá, velho. Uma empresa dessa é coxinha demais, não combina comigo. Beleza, saí da empresa. E aí, quando eu saí da empresa, eu falei, agora eu vou juntar aqui a minha produtora e vou fazer direito, cara. Eu vou cobrar 10 vezes mais. Então, de verdade, eu vou cobrar 10 vezes mais. Porque eu vi quando a TV1 cobrava, eu cheguei a mexer nas planilhas deles com eles. Eu vi que a margem de uma planilha de um cara desse era 2.8. Caralho, é muito gigante. A minha era 1.6, 1.4. O que é 2.8, Manoel? Pra você ter uma ideia. Você tá fazendo um trabalho, ele custou 5 mil reais. 2.0 é que você vai multiplicar, vai ser mais 5 pra você. Então, se o trabalho custar 5, você ganha 5. 2.8 é se o trabalho custar 5, você ganha 8, sei lá, uma coisa assim. Então, o seu lucro... O trabalho, o que que é? É vezes 2.8. Entre o trabalho de 20 mil reais, você tem que fazer o trabalho com 2. Com 800 reais, basicamente isso. Então, eu aprendi isso, cara. Fazer vídeo é uma coisa. Saber ganhar dinheiro com vídeo é outra. Pode crer. É fácil, cara. O meu cliente te dá 50 conto e você fazer um vídeo gastando 50 conto. Você contrata um diretor foda, você contrata um produtor, o vídeo sai, você não tem estresse. Agora, você tem que pegar um vídeo de 50 pau e resolver com 8. 12. Porque tem mais 12 de imposto, mais ou não sei o que lá. Aí você tá começando até a entender essa lógica de como faz dinheiro. Foi nessa época que eu aprendi. Então, eu voltei pra produtora e falei, cara, primeiro, meu preço tá barato. Hoje, quando você chega numa concorrência séria de empresa, eu aprendi isso na prática, eles pedem preço pra todo mundo, todas as produtoras. Normalmente, o que que faz? Tira os mais altos e os mais baixos e começa a negociar com os do meio. E eu sou o cara mais barato, o cara pediu lá, eu quero fazer um vídeo institucional bonito pra minha empresa. Cara, eu fiz minhas contas, eu cobrei 20 pau. Todo mundo cobrou 100, 140, uns caras cobraram 500, uns 700. O cara tira os 700, os 500, o meu de 12 pau e vai chavecar, vai negociar com os caras do meio. Então, eu tava saindo, porque meus preços... Era muito barato. É, eu não tinha noção, cara. Por mais que eu ainda pagasse minhas contas e coisa assim, mexe, meus clientes ainda tem imposto, ainda tem que pagar as pessoas na carteira. Ou seja, eu não tinha noção dos custos. Normal, quando você começa. Tive noção. Aí comecei a cobrar. Quando eu comecei a cobrar direito, aí bombou, velho. Porque aí as pessoas começam a... O cara tem uma produtora, o negócio é sério. Mas não foi exatamente assim, né? Mas começou a bombar mais. Mas aí chegou um momento que um amigão meu, que é um redator que trabalhou comigo, falou, cara, tem aqui uma concorrência da Sky pra você trabalhar, pra fazer um projeto pra público jovem. Você não é o cara da MTV? Você quer entrar aqui? Falei, porra, vou entrar nessa concorrência, velho. Tem tudo a ver. É pra fazer uns vídeos pra televisão lá pra Sky e umas coisas pra internet. Tava começando pra 2011. Puta, vou fazer, vou tentar. Entrei na concorrência, ralei, virei à noite, dei meu sangue pra essa porra. Isso, bom, eu te conheci, foi em 2010? Mais pra frente ainda. Foi mais pra frente? Foi. Você me conheceu em 2012, deve ser. 2012? Pode crer. Isso foi em 2010. Entendi, entendi. Eu não lembrava, eu sou com data, eu sou horrível. Eu não lembrava que época que eu tinha ido lá. Porque eu fui gravar um negócio com vocês, né? Então, porque foi a Sky que me contratou. Aí eu fiz um projeto pra Sky. No começo era um projeto assim, a Sky, então tem um projeto de X grana por ano, pequenininha, pra testar. E a gente pegou pra ver uma produtora nova, vamos ver qual é que é. E aí, qual que era o meu desafio? Encontrar uma molecada descolada da internet pra falar com o público jovem entre 7 e 17 anos. Então eu fiz um cast com 300 pessoas no Brasil todo, youtubers, molequinha começando. E selecionei quatro. O Rolandinho, 17 anos. A Nanda, que era uma menina incrível, que na época tinha 14, se eu não me engano. O Peter, que é um menino também incrível, hoje é pianista, tinha 12. E o Robert, que hoje trabalha com a gente. Putz, todo mundo incrível, cara. É o que eu lembro dessa porra, caralho, agora que você tá explicando. Todo mundo foi, né, nessa época. E aí, então eu fiz esse projeto, pô, vai ser um videocast, foi o primeiro canal de YouTube pra marca, cara. Aqui no Brasil, que eu lembro, não tinha referência, a gente chamava Videocast Connect. Eu consegui uma briga lá na Sky, que eu tirei o nome Sky, fiz o projeto. O projeto rolou por dois anos. Depois de dois anos, ele se desmontou. A gente contratou o Castanhari. O Castanhari tava começando pra apresentar com o Rolandinho. Eles fizeram mais seis meses de projeto e o projeto caiu. A gente ganhou um prêmio da Band, foi um estouro o projeto. E nessa época, a minha produtora mudou. Então, quando eu peguei um cliente fixo, que foi a Sky, aí eu comecei a criar um relacionamento. Pô, cara, aí mudou tudo, realmente, né? De verdade. Aí eu consegui, então, estruturar. A produtora era uma produtora com três pessoas, quatro pessoas. Hoje... É, eu lembro. Era um negócio... Era uma casa perto do Friburgo, né? Não sei se podia falar, mas... Não, podia. Mas ela adora o negócio. É, eram estúdiozinhos pequenininhos. Eu lembro assim, chegava um cara de agência e falava... Meu, que porra é essa, velho? Os estúdioszinhos meio que trefe. Chegavam os caras de YouTube e falavam... Mano, é o maior estúdio que eu já vi, velho. Era pré-YouTube Space. Então, tipo, tinha isso. Eu tava sendo visionário e nem sabia. Então, o que aconteceu? Quando terminou a Sky, eu falei... Rolandinho, fudeu. O Rolandinho tinha 17 anos. Você quer voltar lá pra Socorro? Mano, então vamos trampar aqui, velho. Comece a trampar de redator. Vamos inventar alguma coisa. Ele falou, beleza. Aí o Rolandinho foi morar na produtora. Tipo, eu já morei muito. Eu falei, mano, bora aí. Eu já morei. E aí eu falei, beleza. Vamos inventar alguma coisa. Aí eu já tava fazendo um canal de humor, que era o Chacota. Porque o Rolandinho foi o cara que falou pra mim, Boki, bota a cara na frente do YouTube. Eu era diretor. Só que eu dirigia, cara, um programa de criança. De pré-adolescente. Era muito difícil. Eu tinha que ir lá na frente, vesticular. E o Rolandinho falava, velho, você tem que ir pro YouTube, mano. Era a época que você era famoso. Era a época do Felipe Neto, do PC Siqueira. 2012, né? Pode crer. 2012. Foi a época que eu peguei um PlayStation, fritei uma salsicha num dia no armário, sem nada pra fazer. É. E bombou. Você lembra disso? Cara... Eu era o doutor Marcos Almeida. Eu fritava salsicha no PlayStation. Eu acho que eu lembro. Eu acho que você me mostrou, inclusive, no dia que eu fui, cara. Tô ligado, eu tô ligado. É uma coisa que você não esquece quando você vê. É, sim, sim. Mas era a época dos virais. Era a época da internet, onde o YouTube mesmo era uma plataforma de viralização. Então, a gente tava nessa onda. Foi dois anos de canal de humor. Aí, eu fiz também o Scooby Trovex com os moleques, que era aquele canal de games. Eu lembro, lembro. Que era com o Marcos, né? O Marcos. A gente fez canal de finanças. Pô, eu tentei canal pra caramba, cara. Até que um momento, eu virei pro Rolandinho, a Sky queria que a gente achasse, já que miou o projeto, alguém que falasse de cultura pop do YouTube. E eu já tava oferecendo o Damiani de games. Tipo, ah, mas game é quase cinema, porque não tinha ninguém, velho. Aí, eu falei, Rolandinho, vamos a gente fazer, cara. A gente adora cinema, a gente tem tudo a ver. Vamos criar um projeto? Um dia, a gente vai ser os caras relevantes. E a gente fala pra Sky, ó, é nóia. Tipo assim, de novo, sem me saber, sem noção do que tava fazendo, né? Mas, beleza. Então, começamos o Pipocando sem parar o outro canal de humor. Devagarinho, o Pipocando foi dando certo. Foi começando a bombar, né? Tipo, criando uma relevância. O Rolandinho virou, então, meu parceiro do Pipocando. Até que, um certo momento, dois ou três anos depois, a Sky falou, putz, que legal. Então, agora vocês vêm pra cá e apresentam o programa da Sky. Então, eu fui evoluindo. Eu sou o cara que começou como estagiário na Sky. Eu era o cara que era o editor de um programinha e hoje eu sou o apresentador. Que da hora, né? Da Sky. Tem alguém que...